Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao canal do Professor Tech. No vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o Fit S e esse medo que o povo tá tendo aí de ban. Tem gente com muito medo de levar ban por causa do Fit S com essa promessa aí da Diantic de banir cerca de 500 mil contas no Pokémon GO. Bom, primeiro eu acho que não vai atingir quem usa somente o Fit S, tá? Não vai atingir. Por quê? Porque o Fit S ele usa o Google Fit. Claro, eu vejo gente postando aí que fez 500KM por semana, 400KM por semana. Você sabe que toda conta é monitorada pela Diantic, então ela tem acesso diretamente a cada conta. Nós vimos isso no evento de Chicago, se você acompanhou alguns YouTube, como eles não conseguiram terminar o evento de Chicago lá em Chicago. Então, cada YouTuber que foi pra lá, cada treinador, pode terminar o seu evento de Chicago em sua própria cidade. Ou seja, a Diantic tem controle sobre cada conta. Então, ela pode analisar conta por conta, claro, com certeza. Então, se ela ver que a tua conta fazia cerca de 15KM por semana, 10KM por semana, ou você fazia uma média de 50KM por semana, que é o que a Cinco Aventura quer que você faça, 50KM por semana, agora você faz 500KM, você faz 400KM, algo não está certo com a sua conta, né? E como o FITIA já está muito esplanado, já está muito visualizado, não só aqui no Brasil, mas em algumas partes do mundo também, então ela vai verificar. Poxa, essa conta aqui fazia 50KM por semana e agora está fazendo 500KM por semana. Essa conta aqui chocava 1, 2 ovos por semana e agora essa conta choca 30 ovos, 50 ovos por semana, 80 ovos por semana. Então, isso vai começar a chamar a atenção da Niantic. Então, eu sempre digo para você não exagerar. Fique aí fazendo seus 50KM por semana, 60, 70, 80KM por semana, não exagere fazendo 500KM por semana. Deixe alguns ovos para chocar toda semana, não precisa chocar todos os ovos em uma semana só, tá? Quando tiver algum evento de chocar ovos, tudo bem, você pode fazer aí seus 150, 200KM, mas toda semana você fazer 500KM, 500KM, 400KM, isso pode chamar a atenção da Niantic e ela vai verificar a tua conta. E pode levar algum BAN por causa disso, tá? Mas em si, só pelo FITIA, usando normalmente, muito pouco provável levar algum BAN. Esse BAN aí está vindo, mas é para FlyGPS. Quem é FlyGPS, como eu já falei no vídeo aqui, meu amigo, sabe? Se o BAN vim é, é injusto? É injusto. Na minha visão de jogador, é injusto. Por quê? Ela deveria fazer o jogo ser justo para todos. E não é, cara. Você que não usa Fly e que joga em cidades que dá para você upar, é uma coisa. Mas esse Brasil é muito grande, esse Brasil é enorme. Você não sabe o porquê que cada um usa um Fly, tá? Você não sabe a situação de cada um usar um Fly, certo? Então você tem que entender. É muito fácil vir aqui, já como alguns raters já vieram aqui nos meus comentários. E, claro, tomara que suas contas sejam banidas, tomara que suas contas sejam apagadas, deletadas. É muito fácil você que mora aí perto de um grande centro, onde tem uma galera que joga, vim aqui e detonar o seu ódio, tá? Eu mesmo. Eu fico vendo os Pokétubes aí jogando com a sua galera no Ibirapuera, na Avenida Paulista, em outros lugares do Brasil, onde uma galera joga. Pô, meu amigo, como eu queria ter uma turma para jogar Pokémon GO aqui na minha cidade, mas eu não tenho. Eu postei um vídeo aí há seis dias, deu sozinho com minhas quatro contas tentando derrubar um Rayquaza. sozinho, por quê? Porque eu já procurei, já fiz anúncio em grupos de WhatsApp, já fiz anúncio em Instagram aqui na minha cidade, e não tem. Além do preconceito, pô, tu ainda joga Pokémon GO? É, um caba dessa idade jogando Pokémon GO e tal. Então, além do preconceito, do pessoal olhar todos para você, não tem quem jogue, tá? Se tiver, é muito escondido. As pessoas têm até vergonha de dizer que jogam Pokémon GO. Então é complicado você falar que, ah, Fly é isso, Fly é aquilo. Você não entende a vida social de cada cidade, de cada treinador. Eu vou deixar de jogar o jogo numa franquia que eu gosto por causa disso? Eu tenho minhas contas Fly, eu tenho minha conta Canela, e se por acaso vier algum ban para minhas contas Fly, eu vou entender. Não vou parar de jogar o jogo. Vou criar outra conta, criar outro e-mail e vou jogar Fly novamente. Abrir uma outra conta, jogar Fly novamente. Por quê? Porque eu gosto dessa miséria desse jogo, tá? Eu tenho ele instalado desde 2016. Então, mas você aí, voltando, você que usa só o Fit S, não se preocupe. Se você usa normalmente, não vai levar ban, porque o Fit S, ele não faz nenhum registro diretamente no jogo. Ele registra no Google Fit e o Google Fit passa para o jogo. Como eu falei, há uma possibilidade de você levar um ban, um soft ban temporário, porque você está andando 500 km, 600 km por semana. É, é, maneira aí. E aqui, galera, o pessoal hoje, principalmente hoje, o pessoal reclamou muito que o Fit S estava, não estava funcionando. Essa nova versão, 1.43, está pegando de boa aqui. Já choquei vários ovos e vou colocar um outro agora aqui para chocar novamente, tá? Então, você que usa só o Fit S, fica de boa aí, porque o ban não vai chegar para você. Não dá ban de jeito nenhum, tá? Agora, você usa o Fit S e usa o Fly, pelo Fly, é bom você, esses dias, maneirar, né? Deixar passar essa onda aí de banimento. Vamos ver o que vai acontecer e paciência, né? Não adianta sofrer sem o leite estar derramado. Então, vamos esperar acontecer. Se você for atingido, se eu for atingido, eu vou trazer aqui no canal. Pô, fui atingido, minha conta foi apagada, tal. E eu vou trazer aqui para vocês o que se suceder após esse banimento. Certo, galera? Então, um abraço aí do Professor Tech. Vamos aguardar o que vai acontecer aí. Uso o Fit S, mas não exagera, tá? Esse é o meu conselho. Eu estou usando aqui de boa. E espero que você também saiba usar. Valeu? Até a próxima! Tchau, tchau!